Amigo por favor Eu vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste, abandonado Pensando em você Eu sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Juro que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Só queria mais um beijo Mais uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Fico triste, abandonado Pensando em você Eu sei que errei, vacilei Não merecia perdão Mas não faz isso não Te prometo não mais te enganar Juro que vou mudar Estou aqui pra te amar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Amigo por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que penso nela Não vou aguentar Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz De Alcântara E banda montagem CDs estourados Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia Ter a sua companhia E outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só queria Agonia de estar Madruga da fria Só a te esperar De noite e de dia Sua vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não perco essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria Agonia de estar Madruga da fria Te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Foi amor Foi amor Pra mim Foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não perco essa saudade Não perco essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não perco essa saudade A falta que você me faz Eu te amei 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 Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim e quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim e quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Ainda não me chama de meu nem, ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nem, ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chama de meu nem Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nem Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chama de meu nem Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nem Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nem Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu nego Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é tão difícil de esquecer De Alcântara e Banda Montagem Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu E é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E aí E aí E aí E aí E aí CD's Destourados Você desperta um lado meu que é só seu E eu desperto um lado seu que é só meu Que é só meu E aí E aí E aí Quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até o relógio parar O nosso amor já tá fazendo mágica Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Eu ri Quando soube por aí que você disse que sabe melhor Sozinha E eu vou sentir saudade do tempo em que você era minha Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que o queriano faz sem milhas Mais rápido do que o flash e dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Eu ri Quando soube por aí que você disse que sabe melhor Sozinha É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê?